Para definir conceitos, nós tentamos chegar a uma organização que se baseia geralmente em aquilo que nós chamamos de organização semi-formal ou semi-formal, como são as escolas, mas aquilo que nós aqui fazemos, por exemplo, é fazer uma relação entre a nutrição, saber que temos uma forma de má nutrição, uma forma de sob-nutrição e que a má nutrição se divide em desnutrição e sob-nutrição, informação que nós só obtivemos quando a Tânia e a Ana nos enviaram uma nota e uma correção relativamente a uma informação que nós tínhamos pedido. Portanto, o que a Tânia fez com a Ana e com o grupo foi, efetivamente, na definição acrescentar uma informação, informação essa que para nós não deve estar na definição, mas deve estar num decídio qualquer e é com base nestas regras de vai e vem entre o conhecimento dos nossos três colegas que diz respeito à área de especialidade e o nosso linguística que tem a ver com a organização do conhecimento e com a capacidade e a experiência que nós temos pela área da disciplina de propor metodologia para redigir definições. Como é que o estudo começa? Começa com a recolha de informação junto do grupo de especialidade. Neste caso pedimos informação à coordenação do projeto, como também depois fomos direcionados para a área dos nutricionistas e para os nutricionistas em particular que estão aqui e dão um favor nos ajudar e colaborar. Numa primeira fase, o que foi feito foi a identificação dos termos mais frequentes e daqueles que pareciam ser os mais significativos como objetivos do projeto. É enviada esta tabela aos especialistas de forma individual e o que nós pretendemos é que se pronuncie de forma individual a validação dos termos. Obtivemos uma lista de aproximadamente 80 termos numa primeira abordagem que depois pedimos aos nutricionistas para fazerem o favor, à medida que fossem validos os termos, de aumentar para chegarmos a uma média de 100 termos que depois irá por fazer então a base de dados do projeto. Nós depois fazemos a recolha dessa informação e como o grupo já explicou também, foram um pouco de mazinhas, porque remetemos essas decisões para o grupo de especialidade. Portanto, o que nós analistas fazemos é apenas pôr em prática uma metodologia que leve a essa tomada de decisão. E uma vez que a tecnologia recolhida passamos para a fase então da definição. Com base em toda a bibliografia que nos tinha sido indicada, conceito a conceito, isto é, termo a termo, posteriormente validado, fomos fazer uma pesquisa, tanto em textos que nos foram então validados pelo grupo de especialistas e depois complementado com pesquisa nossa. Então, o vegetariano não quer dizer comodoro de ervas, ervas como o do antigo acordo, mas sim forte, vigoroso, ativo, do adjetivo potinho de vegetos. Então, temos uma definição combinada, construída com, primeiro, aquela negativa, diz que o vegetariano não quer dizer que, portanto, não nos dá informação sobre o que é, não é? Só sabemos que não é um comodoro de ervas, isso não é, mas não sabemos o que é o vegetariano. Então, andamos à procura, de facto, aqui de algo positivo ou algo afirmativo na definição e a única coisa que encontramos são três adjetivos que vêm qualificar o conceito de vegetariano, são forte, vigoroso e ativo e a nossa pergunta para os linguistas é isto é, ou não, só ou não características definitórias do conceito de vegetariano. E aquilo que me pareceu perceber foi que o slow food, geralmente, aparece como comida lenta, praticamente sempre, entre aspas, o que significa, que frequentemente aparece como, e diz-se a tradução literal. Para nós, tradução literal de equivalência não é a mesma coisa, certo? Ou seja, a tradução literal significa que eu estou a traduzir a letra para transmitir o conceito na língua em que eu estou a falar, certo? Portanto, aqui, quando eu digo tradução literal, significa, provavelmente, que a comunidade não usa esta supoência no seu discurso. O que vai, provavelmente, continuar a dizer slow food. Mas estive a fazer uma pequena pesquisa e a conclusão a que eu sei que teria que validar convosco é que, efetivamente, em todas as outras línguas, o slow food mantém-se. No francês, no espanhol, no italiano, mantém-se slow food porque, na realidade, aparece sendo associado ou se aparece definido como sendo um movimento. Portanto, tudo o que é movimento, geralmente, é mantido o termo. Slow food, na realidade, pelo aquilo que eu li, não parece ser o oposto de fast food. E vamos ver aqui que, por exemplo, para foodie, vamos ter aquilo que aparece a pessoa viciada em comida e bebida, pois poderíamos ter uma nota. E depois, reparem como é que o francês resolve o problema e vai dizer cuisine humane. E o francês, de França, vai dizer passioné de cuisine. E depois vamos ter o espanhol que tem comidista, que é uma alternativa interessante. E vamos ter o alemão que tem gastrofão e tem food liable. Tem aqui um termo que é aquilo que nós chamamos de um distinto morfológico, um termo híbrido, ou seja, mantém parte da palavra em inglês, parte da palavra em alemão. E agora, por exemplo, é uma palavra composta. E, portanto, é esta associação. E é engraçado que a Holanda, quando me deu o termo, deu o termo no plural. Essa outra problemática que nós temos sempre é saber, efetivamente, se o termo é sempre usado no plural ou se existe o foodie a pessoa. Portanto, isto faz uma mudança, portanto, porque no ponto de vista da terminologia e da lexicografia, o retirar ou acrescentar o plural pode mexer com o conceito. Eu estava aqui a ver os termos. Então, decidi pensar nas vantagens da atualização e do auxílio da linguística neste processo em quatro palavras, que é a uniformização, a definição, a credibilidade e a reflexão. Porque a reflexão, vou começar por aí porque eu acho que até estas novas definições me trouxeram este momento, que é refletir como é que nós utilizamos estes termos. E para nós, nutricionistas, estamos habituados a ler os nossos artigos científicos e depois tentar transportá-los de uma forma mais simples para o nosso cliente, seja ele qual for, que muitas vezes nem pensamos nele. Sabemos que é assim que se diz e, portanto, utilizando logo de uma forma literal este termo. e, portanto, acho que todo este processo foi importante para isso. Além de haver uma validação daquilo que é a forma como se diz, ou a forma mais correta como se deve traduzir aquele termo e termos aqui depois o auxílio dos nutricionistas para todos nós falarmos a mesma linguagem. E por isso vou ligar à uniformização, porque efetivamente para nós é muito importante que consigamos passar esta mensagem, que é a forma de comermos, não é? E pelo que passarmos de forma que o nosso cliente perceba, o nosso suplemento, seja ele quem for, que seja mais os nossos alunos, os nossos colegas, os nossos familiares, percebam aquilo que nós estamos a falar e não dizermos, é que está a ser termos aí que eu não sei o que é que isso é. E aqui até se calhar vou juntar um quinto, que é a simplificação, que pode ser uma dificuldade para nós, mas também é uma grande oportunidade e da forma como este doceário vai ser visto. Para nós, e acho que também falo um pouco por todos, que efetivamente esta forma de pensar diferente daquilo que é a definição dos termos, a definição na nossa área, para nós parece normal, mas para quem está em outra área não será assim tão normal e portanto esta reflexão para nós efetivamente é muito importante. A primeira dificuldade que nós encontramos foi a escolha e a seleção dos termos que poderiam ser mais adequados. Nós sabíamos à partida que estes termos e este bolsário seria, no fundo, um bolsário para as definições serem simplificadas e no fundo será para a população em geral e queríamos garantir a transmissão do saber das ciências da nutrição e muitas vezes o termo que para nós, enquanto profissionais de uma determinada área poderá fazer sentido, para o consumidor pode ser muito complexo, por muito que nós o tentemos simplificar. E portanto, desde logo, a escolha e a seleção dos termos foi difícil da nossa parte. Outra dificuldade que nós identificamos foi o consenso. Chegar a um consenso sobre um determinado termo. Isto porque muitas vezes, mesmo dentro da nossa classe, os colegas utilizam o mesmo termo com significados diferentes. E portanto, chegar a um consenso entre nós, da área da Ciência e da Nutrição, foi realmente um grande desafio e que ainda vai continuar a ser durante o tempo que ainda iremos colaborar convosco. Mas isso é que, de facto, faz também crescer aqui o nosso pensamento. Depois, a questão da validação. A validação dos termos, tendo em conta que eles iriam ser simplificados. Ou seja, nós vamos querer validá-los e vamos querer garantir que ao validar, o que vamos validar está significado, mas continua a ser uma informação credível. E isso também foi uma dificuldade e um desafio, não é? Garantir que, ao transformar-nos aquilo que é complexo e simples, nós estamos a desvirtuar aquele conceito, aquele termo, no fundo. Foram essencialmente, assim, as dificuldades que nós sentimos mais durante o processo até aqui. Muito obrigada.